Música Muito bem minha gente, finalizando o tema da uso do capião, como diria o poeta, o tempo não para, não é? O tempo não para, e o tempo pode gerar a aquisição da propriedade, se ao lado dele, tempo, outros pressupostos estiverem contidos, como objeto hábil, possear de uso do capião, como a gente já viu. Então eu quero tratar rapidamente dessas modalidades de uso do capião. Vamos começar com a uso do capião extraordinária, que você já notou. A uso do capião extraordinária. Por que extraordinária? Por que será que o legislador, por que será que a doutrina dá esse nome, uso do capião extraordinária? Vamos pensar junto? É extraordinária essa modalidade, porque ela só exige os requisitos gerais, os pressupostos gerais. Posse de uso do capião, objeto hábil e recurso do tempo. Ela não se preocupa com mais de nada. Ela não se preocupa com o tamanho da área. Não se preocupa com boa fé, com má fé. Ela não se preocupa se a posse é justa ou injusta. Não se preocupa com absolutamente nada disso. Ela não se preocupa se o autor da ação de uso do capião é proprietário de outro imóvel. Se o autor da ação de uso do capião não é proprietário de outro imóvel. Ela não se preocupa com nada disso. Portanto, ela é extraordinária. Ela só se preocupa com a posse de uso do capião, com o objeto hábil e com o decurso do tempo. Olha ela aí no 1238. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possui como seu, olha o ânimos domen, um imóvel, adquirir a propriedade independentemente de título e boa fé. Essa é uma uso capião extraordinária. E essa pessoa pode requerer ao juiz da causa que declare por sentença a aquisição da propriedade. Portanto, na uso capião extraordinária, a pessoa só precisa comprovar os requisitos gerais da uso capião. Vou lhe dar um exemplo para você enxergar. Eu ocupo um imóvel que imagino abandonado, ou independente de imaginar nada, eu ocupo um imóvel e lá passo a ficar por 15 anos. Isso já basta para a uso capião extraordinária. Pouco importa se eu já tenho imóveis anteriormente, pouco importa se eu estou de boa fé ou de má fé, pouco importa se eu tenho título, se eu não tenho título, nada disso importa. Eu adquiro a propriedade pela via da uso capião extraordinária. E tem mais, esse prazo de 15 anos pode recair, pode cair para 10, nos casos do parágrafo único. O prazo estabelecido nesse artigo, ou seja, o prazo da uso capião extraordinária, reduzir-se a, uma mesóclise aí, né? Há 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia, ou nele tiver realizados obras ou serviços de caráter produtivo. Aqui nós temos um exemplo claro da função social, do princípio da função social. Se o possuidor dá função social àquela posse, ou porque mora naquele lugar, ou porque realiza obras ou serviços produtivos, se ele dá função social, ele não precisa de 15 anos para a uso capião extraordinária, basta 10 anos. Então, repare, a uso capião extraordinária, ela é de 15 anos, ou ela é de 10 anos? No caso de 10 anos, ela assim será, se houver função social. Função social. Roberto, entendi. Entendi. Mas qual a diferença da uso capião extraordinária para a ordinária? Qual a diferença básica? A ordinária está aqui, no 1242. Adquire também a propriedade do imóvel, aquele que continua incontestavelmente, com o justo título, com boa fé, o possuir por 10 anos. No 1242, você já consegue identificar a diferença. Identificou? Repare. Na ordinária, é preciso ter justo título, é preciso ter boa fé e 10 anos. Roberto, o que é o justo título? Justo título é um documento, é a justa causa. É um documento, por exemplo, a promessa de compra e venda, não é uma sessão de posse, o justo título é um documento. E a boa fé é o quê, Roberto? É provar que o autor da demanda ignora qualquer vício. Lembra? É de boa fé a posse se o cidadão ignora o vício? Pronto. Nesse caso, você tem a uso capião ordinária. A uso capião ordinária. Agora, repare. Independente dessas duas que nós estudamos, existe uma modalidade de uso capião chamada pelo legislador constitucional de uso capião constitucional. Ou de uso capião especial. Essa uso capião, assim chamada, de especial, ela tem esse nome, porque o desejo dela é assegurar moradia para quem não tem moradia. Direito fundamental à moradia de quem não tem moradia. Logo, é pressuposto dessa uso capião constitucional, também chamada de especial, é pressuposto dessa uso capião a ausência de moradia. Você já pode imaginar que o réu, em uma ação de uso capião especial, terá como meta, terá como objetivo comprovar que o autor já é proprietário de outro imóvel, que o autor já é proprietário de outro bem. Porque, perceba, se o réu comprovo que o autor já é proprietário de outro bem, eu ganho a causa. Porque a uso capião especial ou constitucional pressupõe a ausência de moradia prévia, a ausência de propriedade imobiliária prévia. Se eu já tenho uma propriedade imobiliária prévia, eu posso obter uso capião extraordinária, eu posso obter uso capião ordinária, mas uso capião especial, eu não posso obter. uso capião constitucional, eu não posso obter. Tudo bem. Onde é que está isso? Vamos ler? Olha o 1.239. Aquele que, e aí eu realço, eu tenho que realçar, não sendo proprietário de imóvel, possui como sua por 5 anos, ininterrupto, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho e de sua família, tendo nela sua moradia, adquire-lhe a propriedade. Veja você que o 1.240 é muito próximo do 1.239. O 1.239 é a perspectiva rural, o 1.240 é a perspectiva urbana. Olha ele aí na sua tela. Aquele que possui como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição. Então, a mesma coisa, possui como sua animus domini, agora mudou a metragem, porque a área urbana de 250 metros quadrados, manteve o tempo, 5 anos, sem oposição, utilizando para a sua moradia, adquirir o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel. Então, você já percebe que tanto em uma quanto em outra, você vai ter o prazo de 5 anos, mudando, evidentemente, na área rural, 50 hectares, e na área urbana, 250 metros quadrados. Pronto. Agora, a gente vai para a última modalidade de uso capião, que talvez seja a mais importante, a uso capião por abandono do lar. Olha que tema interessante. Olha que tema interessante. importante. Imagine que João é casado com Maria, mas podia ser também união estável, união homoafetiva, pouco importa. Imagine que A seja casado com B, e juntos eles tenham um imóvel. Ok? Junto, eles adquiriram um imóvel. o que é que significa que 50% é de A, 50% é de B. Confere comigo? Beleza. Imagine no meu exemplo que B abandona o lar. o que significa abandonar o lar. Sai de casa, não se responsabiliza com a educação dos filhos, com a criação dos filhos, com as despesas domésticas, simplesmente some. Abandonou o lar. Imagine que esse cidadão aqui, ele fique por dois anos nessa casa, nesse imóvel, cuja metade ele já tem, ele já é meeiro. O que é que diz a lei? A lei diz que se essa casa tiver até 250 metros quadrados e ele exercer essa posse direta por esse período, ele pode usar o capi a outra parte. Ele pode ajuizar uma ação de uso capião contra o conje. Onde é que está isso? 1240A. Aquele que exercer por dois anos ininterruptamente sem posição posse direta com exclusividade, sob imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade de vida com o ex-conje ou companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral. É muito importante bater texto de lei em prova de direito material civil. Professor, e como é direito de trabalho? Como é constitucional no AB? Eu não quero saber. eu quero saber de direito civil na prova da OAB. Direito civil na prova da OAB é letra fria de lei. Não vá para a doutrina, a não ser que seja para complementar alguma dúvida que você tenha. Não vá para a doutrina. Mapeie a legislação e resolva questões de prova. com isso nós vimos todas as espécies ou modalidades que a OAB pode lhe cobrar. Existem outras? Claro que existem. Você tem o uso capião indígena, o uso capião no Estatuto das Cidades, mas convenhamos que a OAB não vai avançar para além disso. Lembre-se que o CPC lembre-se que o CPC no artigo 1071 ela alterou a lei de registros públicos para criar a uso capião administrativa. Eu trago até ela aqui que é a uso capião sem prejuízo da via jurisdicional. Lei de registros públicos na alteração do Código de Processo Civil. Lembre-se que é possível a uso capião pela via extrajudicial ou administrativa. Como é um assunto de CPC deixemos lá. Vamos avançar para um terceiro tópico. Vamos avançar para um terceiro assunto. O tema agora é o condomínio. A gente vai falar um pouquinho do tema do condomínio. Quando a gente pensa em condomínio naturalmente naturalmente quando a gente pensa em condomínio naturalmente ou a gente imagina aquele condomínio tradicional que eu vou chamar de copropriedade confere que é aquele condomínio que só tem áreas comuns não é isso gente? Ou a gente pensa nessa modalidade que é o condomínio tradicional copropriedade aquele composto de áreas comuns e aí você tem o condomínio tradicional voluntário quando duas ou mais pessoas espontaneamente adquirem uma coisa em comum ou você tem o condomínio tradicional obrigatório legal co-gente exemplo co-herdeiros aquestos do casamento ou cercas e tapumes mas repare ao lado desse condomínio tradicional composto por áreas comuns voluntário obrigatório eu quero tratar com você de uma outra modalidade que às vezes o aluno esquece o condomínio é de lício que é o condomínio de prédios esse condomínio ele é curioso porque ele é composto de áreas comuns como por exemplo os elevadores o playground corredores hall hall do prédio guarita mas ele também é composto de áreas exclusivas exclusivas como os apartamentos e as vagas de garagem os apartamentos e as vagas de garagem e é nesse ponto que eu quero trazer um assunto importantíssimo para você um assunto importantíssimo para você repare só a legislação brasileira a legislação brasileira ela diz o seguinte pode haver em edificações partes que são propriedades exclusivas e partes que são propriedade comum do condomínio é o condomínio edilício é o condomínio edilício dentro desse assunto qual é aquele tema mais rico mais caro em uma prova de OAB vagas de garagem tá abrigos de garagem vagas de garagem abrigos de garagem é o tema sem dúvida algum mais importante e sobre o tema vaga de garagem eu tenho dois assuntos para tratar o primeiro deles é a possibilidade de alugar ou dispor o segundo deles é a possibilidade de penhora de vaga de garagem o C futuro aprovado tem que saber esses dois assuntos o primeiro está na legislação a possibilidade de alugar ou dispor e o segundo assunto está na jurisprudência na súmula 449 do STJ vamos tratar de cada um deles vamos começar o tema da vaga de garagem no que diz respeito ao assunto da do aluguel ou da disposição parágrafo primeiro do artigo 1331 parágrafo primeiro do artigo 1331 as partes suscetíveis de utilização independente as partes suscetíveis de utilização independente tais como apartamentos escritórios salas lojas sobre lojas e outras áreas comuns sujeitam-se a propriedade exclusiva podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários exceto olha aqui os abrigos para veículos que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio salvo autorização expressa na convenção na convenção do condomínio então perceba se a prova lhe perguntar é possível vender uma vaga de garagem a pessoa estranha a resposta é apenas se a convenção do condomínio expressamente permitir apenas assim agora a prova lhe pergunta é possível é possível alugar vaga de garagem a pessoa estranha você tem mora em um prédio você tem uma vaga de garagem e quer alugar um terceiro você pode fazer isso resposta apenas poderá se a convenção do seu condomínio expressamente permitir agora eu lhe pergunto e se a convenção do condomínio for omissa se a convenção do condomínio não tratar desse assunto não tratar nem para permitir nem para proibir ela for omissa neste caso você não poderá alugar para a pessoa estranha você não poderá dispor para a pessoa estranha nesse caso você fica proibido de alugar ou alienar a pessoa estranha ok então a primeira ideia da vaga de garagem para você assimilar é não é juridicamente possível alienar ou alugar a vaga de garagem a pessoa estranha a não ser que a convenção do condomínio expressamente permita isso expressamente permita isso uma outra coisa importante que a gente vai tratar aqui no tema da das vagas de garagens diz respeito ao fato delas terem matrícula própria ou elas não terem matrículas próprias ou seja vaga de garagem sem matrícula própria e vaga de garagem com matrícula própria vaga de garagem sem matrícula própria e vaga de garagem com matrícula própria isso já foi caso de prova de OAB e a resposta a esse assunto está na súmula 449 do STJ se aquela vaga de garagem ela não tem no registro público de imóveis uma matrícula destacada ela não é portanto distinta apartada do imóvel ela não é então aquela vaga de garagem é uma extensão da moradia é uma extensão da residência vou lhe dar um exemplo imagine que Marcos mora em uma casa e na casa dele uma parte do terreno ele construiu a moradia e a outra parte do terreno ele deixa para vaga de garagem então nesse caso Marcos se encontra em uma situação de vaga de garagem sem matrícula própria porque nesse exemplo Marcos não tem destacado no registro público a vaga de garagem então aquele espaço é uma está contido na própria unidade nesse caso é uma extensão da própria unidade nesse caso a vaga de garagem ela é impenhorável se o principal é bem de família ela será também bem de família exemplo 2 vaga de garagem com matrícula própria agora o cidadão foi ao registro de imóveis e destacou a vaga de garagem do imóvel ele fez uma matrícula à parte então aquela vaga de garagem é um imóvel independente do outro imóvel que é a moradia confere comigo nesse caso vaga de garagem com matrícula própria é bem penhorável então esses são os dois temas que dentro do condomínio eu gostaria de realçar de destacar para vocês tá bom vamos avançar em termos de conteúdo e vamos falar de uma novidade também importantíssima que é o tema de número 4 vamos tratar do direito de laje um tema novo incluído agora recentemente em julho de 2017 que alterou o conteúdo da medida provisória de 26 de dezembro de 2016 e passou a tratar do direito de laje de maneira bastante importante quando a gente fala da laje a gente imagina um terreno ok sobre esse terreno a gente imagina um bem que o legislador passou a chamar de construção base sobre esse bem sobre essa construção base a gente imagina um documento tem que ser uma escritura pública que depois será levada ao registro de imóveis uma escritura pública feita no cartório de títulos notas e documentos e depois vai ser levada ao registro de imóveis e nessa escritura pública se cede o direito de construir na superfície superior ou até no subsolo da construção base nesse caso o cidadão que tem essa escritura pública ele está autorizado aí no cartório de registro de imóveis cartório de registro de imóveis e averbar essa escritura pública solicitando uma matrícula própria destacada e a partir de então ele terá direito de estabelecer a sua construção ele terá direito real de laje ficou claro isso? direito real de laje que lhe permitirá usar do bem fruir do bem e dispor do bem desde que respeite a preferência a um direito de preferência se ele quiser dispor se ele quiser dispor do bem desde que respeite o direito de preferência arcando o titular desse direito de laje com os tributos e encargos dela decorrente então você precisa entender que o direito de laje é assim constituído vamos pegar essa explicação e enquadrá-la na legislação olha aí 1510a o proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originariamente construída sobre o solo quando diz a lei que ele pode ceder o direito de superfície ou a superfície essa sessão é feita mediante escritura pública para ter eficácia erga homens e essa escritura pública é feita no cartório de títulos notas e documentos então o proprietário ele cede de que maneira de boca não não é de boca não né gente ele cede mediante escritura pública e uma vez essa escritura pública sendo elaborada no cartório de título notas e documentos faz-se o registro dessa escritura pública no cartório de registro de imóveis e é aí que surge o direito de laje é dessa maneira que o direito de laje aparece seja no espaço aéreo seja no subsolo seja em terreno público olha que interessante seja em terreno privado a legislação admite o direito de laje também em terreno público a sessão em terreno público portanto o direito de laje também pode acontecer em área pública ok a partir desse instante o titulado direito de laje exige uma matrícula própria ele registra a escritura pública da sessão no cartório de rejeição de imóveis ele obtém a matrícula própria e ele passa a ter o que uma unidade imobiliária autônoma com matrícula própria e aí ele passa a usar a gozar e dispor dessa unidade imobiliária autônoma estabelecida com matrícula própria ele não tem fração ideal do terreno ele não tem participação proporcional nas áreas já edificadas não tem nada disso mas ele tem matrícula própria bom interessante notar que a lei nova permite lajes sucessivas essa é uma novidade da lei em relação à medida provisória ela está no parágrafo sexto a instituição de um sucessivo direito de laje desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes então eu posso ter lajes sucessivas sucessivas agora a lei impõe que o titular desse direito de laje observe a fachada não prejudique a estrutura do prédio essa também é uma novidade bem legal e bem importante para você estar atento o 1510 expressamente proíbe que o titular de laje prejudique o dono das demais lajes ou das construções base com obras novas ou com falta de reparação a segurança a linha arquitetônica ou arranjo externo estético do edifício então é possível por exemplo impugnar a obra nova entrar com anunciação de obra nova ou até com ação de cobrança por despesas feitas para manter a estrutura do imóvel então está aí o direito de laje eu recomendo a você a leitura de toda essa legislação principalmente do 1510C que aparece aí que manda aplicar a laje ao direito de laje a disciplina supletiva dos condomínios edilícios no que diz respeito a despesas a estrutura etc e esse direito de laje é um assunto que tem tudo para cair na sua prova da OAB é um assunto socialmente importante que ainda não foi perguntado em prova de FGV de OAB e é um assunto que é novidade então tem todos os atributos para cair na sua prova dê uma lida do 1510A ao 1510E do Código Civil Brasileiro tá bom? voltamos já já